A Mexicana já fala a moda da praia Toma lá, anda, sabe toda essa bichona Chegou aqui, já usava em tal e saia Deu água da pontinha E anda para aí a dizer que é bastiona É bastiona por causa do bastião Que não a larga e só quer a Mexicana Ela a ele só lhe chama é coração E ela a ela só lhe chama é bacana E o bastião que até é da terneira Já foi à Índia e andou a embarcar Já avisou que o bar da camanheira Se ela não for bastiona E o andar a enganar Aqui há dias apanharam a meçana Estavam os dois mesmo ao pé do clorim Ele a dizer que fecheste a Mexicana Que é saqueou na cabana Para lá ver que é da fininha E o bastião que até é da terneira Já foi à Índia e andou a embarcar Já avisou que o bar da camanheira Se ela não for bastiona E o andar a enganar Aqui há dias apanharam a meçana Estavam os dois mesmo ao pé do clorim Ele a dizer que fecheste a Mexicana Que é saqueou na cabana Para lá ver que é da fininha A Mexicana já fala a moda da praia Toma lá anda, sabe toda essa bichona Chegou aqui, já usava em tal e saia Beu a água da fontinha E anda para aí a dizer que é bastiona A bastiona precoce do bastião Que não a larga e só quer a mexicana Ela a ele só lhe chama é coração E ele a ela só lhe chama é bacana E o bastião que até é da terneira Já foi à Índia e andou a embarcar Já avisou que o bar da camanheira Já avisou que o bar da camanheira Se ela não for bastiona E o andar a enganar Aqui há dias apanharam a meçana Estavam os dois mesmo ao pé do clorim Ele a dizer que fecheste a Mexicana Que é saqueou na cabana Para lá ver que é da fininha E o bastião que até é da terneira Já foi à Índia e andou a embarcar Já avisou que o bar da camanheira Se ela não for bastiona E o andar a enganar Aqui há dias apanharam a meçana Estavam os dois mesmo ao pé do clorim Ele a dizer que fecheste a Mexicana Que é saqueou na cabana Para lá ver que é da fininha Subscreve o canal do blog Carnaval da Nazaré E recebe todas as novidades Em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdizena C Tens o blog do Carnaval